...pessoas e esta cidade... Eu acho que é muito mais para testar também a estes jogadores que são muito mais... ...1500 vetos diz-nos também o que é o licença. Há aqui algumas curiosidades e depois a maneira como se pode... ...o depende muito também do resultado, como esteja o jogo a decorrer, mas até no grupo, mas acredito que será um jogo... ...escolhas diferentes pelo menos daquilo que estamos habituados a... Sim, tem essa característica, que será um jogo inesquecível, vão enfrentar grandes jogadores, um dois mil... ...pessoas dizem que ele não quer, que seu grupo se abriu por todo o jogo, que tentam... ... ... ...trener gospodarzy colocou dois inimigos, vamos ver se é isso... ...e não é porque ele foi um jogador muito jovem, porque ele tem três dias... ...a uma companhia, para poder fazer alguma coisa, eu acho que... ... já foi no final do final do final. 3-0 no tabelo. É talvez uma grande motivação, se trata de muito mais. Mas são tão mais... um pouco, se trata de um pouco, a empate de todos os jogadores no campo. Não há Diogo Dalota, mas problemas de verdade. Não se lembra de meia, em que ele... Ronaldo... mas ele ainda tentou... Mas ele não foi reagir, porque foi um delicado para fazer um problema. Ele tem um problema na sua posição. Ele vai ter um problema, que ele está em um desorganizado. Portugais deveriam procurar boas em boas. Aqui o Cristiano Ronaldo fez um desfileiro. Um desfileiro... Ele vai ter um desfileiro... e provavelmente o caso de fazer algo mais difícil de fazer. Agora vai ser a palma, se pode mudar. Agora se pode chegar a ancê-lo. Um pida, um oderimento. 1,2,3,3,4. Dessa calma, um p activated agora. Não está aqui no linho agora. O que é agora? Agora, tem uma chance? pula não é uma maneira de se dar um pouco mais. A fã. A fã do Cristiano Ronaldo é um fã na fã. Tem, tem. E aí, tem. Estão, é um pouco mais. O contrário, o que você disse. A fã do Cristiano Ronaldo é uma forma da fã. Cancelo, ainda mais um pouco, colocou a piuja e bromei. Para funcionar do jogo, Cancelo é... Na końca, o árbitro desvoli Felix Polé-Carrner, Ronaldo, a lua noga... ...Ai, oi, 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 oi... ...Ceis-ci, a... Ani Muscham, primeira acção, por perfeita, o prédio da capacidade de Ronaldo, Ronaldo, a piuja na leia noz... ...Ostrego kãota. Tak, mas ação muito legal... 5 vezes a sítica no jogo, mas é! É o gol número... Lichtenstein foi um pouco mais ajustado. Chcia o potência, a eles queriam ter uma boa braminha. Sim, porque há um pouco mais tarde. Agora, joga, Félix, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Mais um pouco ação, jogamos com ação para a frente. Agora Ronaldo, expulso em bó, Ronaldo, todo o tempo! O jogo foi um jogo, mas não se torna a bola. Um pouco esforço. Um pouco na Svajcari, mas na Finlandia. Então, realmente, é a carriera. Agora Ronaldo. A arronzele. Portugals, Diogo Jota, Ronaldo. Do wejścia também Bruma. Cristiano Ronaldo, sim! O tempo do esforço com a Islandia. . 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 A altura da medula, agora asoma por o lado esquerdo, Maximiliano Bota, o futebolista de Toluca. Boa pressão. O balão de Fede Valverde, a pelota que era muito, executando muitas funções no que levou de partido. Muito valente, Ugarte, saindo de sua zona, fica onde estava pressionando antes. Deja passar Pelistri, muito listo, asoma Araujo por o carril de gol. Recibe Maximiliano Araujo, foi Cristian Romero ao suelo. Entende o árbitro, que na acção eslita. Messi, Messi no dribbling, le va a frenar Sebastián. Tia Solivera, inteligente Matias Viña, tocando de primeira. Para aí pode chegar Darwin, Darwin en el área. Darwin que arma a pierna, Darwin que remata e perdona. Uma ocasião claríssima para Uruguai. Não parece que houve nada de por meio que justificasse. Vai provando em um partido como este, que tampouco é um partido. Tia Solivera, guarda o Napoles, jogando de central. Pelistri, hacia a frontal, se desdobla por o lado esquerdo Araujo, o balão de Araujo. Detiene Emiliano Martínez. Messi moviéndose de momento en horizontal, não pode avançar. Aún assim, o consiga Darwin. Darwin Núñez, o balão para o Massimiliano Araujo. Avançar, aún assim, o consigue. O disparo de Messi. Atrás ao defensor. É verdade que era um balão pouco dañino. Que atacou. Esperando a pelota no área. Atá. Aglianfico, Julián Álvarez. Con o corpo para luego tentar deixar atrás. Al fútbol. Llevar um control mais claro do jogo. Nahuel Molina. Nahuel Molina. Se equivocou Molina, se deu, se le foi a pelota nesse control e depois já fez falta. Aí clara Molina. Acho que, además, le marcaba previamente, incluso, rápido con Ugarte. Ugarte quiere pasar por un cáfico atrás. Leo Messi, que recibe de Altamendi. La llegada desde atrás, buscando la sorpresa. Ha habido un golpe en el rostro. El implicado en la jugada con Nico González. Rodrigo Depol, que también quiere marcar territorio. Le empuja a Ugarte. Ugarte, que se va por él. Oliveira se para. Sí, se ha liado una trifulca un poco. La pelota de Rodrigo Depol, Leo Messi. Messi al suelo, Ugarte, ni se lo pensou. Pero bueno, lo que hace Ugarte ahí es una patada. Es verdad que Leo Messi podía perfilarse para disparar con la izquierda, pero estaba un poquito hacia afuera. Hombre, con Leo Messi nunca se sabe, pero... Tres argentinos que intentan estorbar. La pelota de Messi, salta la barrera. El balón se va a ir a saque de esquina. Benévolo el árbitro, me da la sensación, eh. Nico González, muy rápido. Araujo que estira la pierna en el último instante. El balón que persigue Maximiliano Araujo. Atrás, el remote. Fuera Nico de la cruz. Era difícil, Iván Carrera, difícil. Sabe que necesita mucho del equipo de él, viniendo muy atrás a recibir. Ahí se metieron... Bueno, tres jugadores de Uruguay en torno a Messi. Messi cayó de Río. De Darwin que va a todas. Le cae el balón y lo engan. Tiene Araujo la pelea. Un salto a Europa lo tiene que dar. Confirmaba antes. De la cruz, al suelo, viéndoles el máximo nivel. Pero no, no. Luis Núñez, la única ocasión medio clara del partido. Una pelota para Messi. Messi que ya está buscando el espacio. Messi que... Roba a Argentina. Le dura poco el balón. Se anticipa, se mete por delante. Pelistri, McAllister, le derriba. Fuente Cartula. Intenta buscar la contra con Leo Messi. Leo Messi que tiene muy buenas condiciones. Argentina que ahora intenta buscar la contra con Leo Messi. Leo Messi que... Dirige el balón a Romero. El control Julián Álvarez. El disparo a la media vuelta. Ya probablemente había falta en la acción de Cristian Romero. Lo que no tengo tan claro. Lleva la pelota a Darwin Núñez que no duda el balón. Muy inteligente viendo llegar a Pelistri. Termina chocando Pelistri. Lucha a Viña que gana el balón. Aguel Molina que se ve superado el balón de Viña. Quien llega ahí lo hace Araujo. El remate gol. Marca Ronald Araujo. Marca Uruguay. Llegando desde el lateral derecho. Aprovechando esa batalla descomunal que ganó Matías Viña. Argentina que no había encajado. Leo Messi recibe de depón. Leo Messi. Viña otra vez. Empieza a dudar que la primera mitad. Messi va a puerta. Ese balón no. Se mete de por medio y termina tocando. Estaba reclamando el balón. Nico Taglianfico en forma de saque de esquina. En cada equipo cuidado esa pelota. El balón al que veremos si llega. De Emiliano Martínez. Messi. De Valverde en la zona donde es peligroso en el disparo. Sigue Valverde. Al suelo también dilúo. Julián Álvarez casi nunca desentró. No, no, no. En cuenta de encuentro. Messi salta la barrera. Esta vez que insiste ahí en la jugada Leo Messi. Que había recibido a su vez. Efectivamente se va a Nico González. Manos. Amabó Lautaro. Juega con Messi. Contra Brasil. En Maracaná. Ya solo con eso. Lentemente Di María el recorte. La pelota en la derecha. Con lo cual eso es sinónimo de que pasen pocas cosas. Pero le derribaron a Ángel Di María. Ahí mala lectura de la situación por parte de Messi. No necesita apenas carrera. Pendiente de todo Sergio Rocheta. Ahí va Messi. Golpea Messi. Y la pelota que termina lamiendo el palo de la portería. De Sergio Rocheta. Que lo único que podía hacer era mirar. Con la pelota Nico de la Cruz. Sigue Nico. Julián Álvarez. El balón al área. No. Pero bueno. Un cambio todavía más. Para hacer una... Circula la pelota. Lionel Scaloni. Velocidad tremenda. Metiéndose en el área. Gana la línea de fondo. Un tanto titubeante. Pero va avanzando con el balón. Leo Messi. Se mide con él. Y le va a ganar la pelota Sebastián Casco. El que rasea esa pelota. Aquí va dirigida. La leyenda cuenta que Marcelo acá hay falta. Le dijo póngalo en tiempo real. Póngalo adelante. El parqueo. Fideo al área. Fideo tre dedo del pejarquero Rocheta. Partido se pasa. Badarwin viene, 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 viene. Gol. Gol. La leyenda, viene, viene, viene. Argyza tip si bolte. YouTube, Facebook. Tchau.